Olá, internautas. O juiz Ibanez Monteiro da Silva foi eleito pelo pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para o cargo de desembargador. Ele assumiu a vaga do desembargador aposentado compulsoriamente, Rafael Godeiro, no último dia 18 de abril. Ele conversa conosco, aqui no estúdio do TV Tribuna, sobre o desafio dessa nova função. Desembargador, olá, tudo bom? Tudo bem. Qual é o desafio? Hoje se fala muito, tem várias críticas em relação à morosidade da justiça. Esse talvez seja o grande desafio que o Poder Judiciário tem, de agilizar o trâmite processual, o julgamento dos processos que estão no TJ. Como é que o senhor vê isso? O que é que se pode fazer para acelerar esse julgamento? Olha, a reclamação da sociedade é justamente com a demora no processo. Todos esperam soluções rápidas. A sociedade moderna exige velocidade. Nós avançamos muito na informação, na televisão é um instrumento hoje muito rápido. A internet é um veículo de comunicação também muito rápido. Enquanto isso, a justiça continua decidindo lentamente. Precisamos utilizar essas tecnologias modernas em benefício da justiça e da rapidez nas decisões do processo. Esse trabalho eu comecei a fazer a partir de 2010 na vara de fazenda, quando nós buscamos a empresa que desenvolve os sistemas do tribunal e adotamos uma fase experimental do processo eletrônico, processo virtual. A partir de 2010, a vara de fazenda passou a receber apenas processo eletrônico. E eu trabalhei durante esses dois anos, ou mais de dois anos, que já estamos em 2013, com o processo eletrônico. Pude sentir a sensação de um processo rápido, reduzindo tempo, reduzindo mão de obra e permitindo facilidades, que é a parte ou o advogado acessar o processo em qualquer lugar que esteja, sem precisar ir ao fórum para ver, para tomar ciência das decisões proferidas. Isso é muito bom, isso é um ganho muito grande para a sociedade. Como desembargador, o senhor pode sugerir e decidir, dentro do âmbito do Tribunal de Justiça, algumas mudanças em conjunto com os demais desembargadores. E essa questão da virtualização dos processos, seria uma prioridade que seria assim colocada hoje? O tribunal já está empenhado em implantar esse sistema no segundo grau, nos processos do tribunal. Penso que minha experiência irá colaborar para essa implantação. É uma decisão que o presidente toma de implantar o processo eletrônico, mas, naturalmente, cada desembargador poderá contribuir com o seu interesse, com o seu entusiasmo por essa questão. Como eu sou interessado, eu quero também contribuir com a minha experiência trabalhando com o processo eletrônico. Ano passado, o escândalo dos precatórios, ele abalou a credibilidade do Poder Judiciário. O senhor acha que o tribunal, em si a estrutura do tribunal, ele já se recuperou dessa, vamos dizer assim, dessa crise que foi gerada com esse episódio? Ultimamente, nós temos ouvido notícias a respeito de desvio de conduta de alguns membros da magistratura no Brasil inteiro. Não é um caso pontual do Rio Grande do Norte. E isso gera descrédito, ainda que não tivesse ocorrido no Rio Grande do Norte. Porque o Poder Judiciário é nacional. O juiz é aqui ou em qualquer estado, é um magistrado. Não há diferença de avaliação da sociedade. Isso é preocupante porque o desgaste é para a instituição. Eventual desvio de conduta de um componente do poder, é o poder que se sente atingido. E leva algum tempo para recuperar essa credibilidade. É preciso que o tribunal demonstre, ao longo de um certo período, que não existem apenas elementos com alguns integrantes praticando desvio de conduta. Ou propriamente servidores. No caso do Rio Grande do Norte, mais de servidores do que mesmo dos integrantes da corte. Agora, com o caso esclarecido, já até julgamento desse caso, processos penais concluídos, o tribunal vai precisar de viver um período, eu não sei dizer, se seja mesmo um ano ou mais, para que a sociedade perceba que aquele episódio acabou e que pode voltar a acreditar na instituição. Desembarcador, o senhor ficou 17 anos na vara da Fazenda Pública. E passou por lá vários processos envolvendo a questão de improbidade administrativa. O caso do folheaduto, o caso, por exemplo, do ex-governador Fernando Freire, que também passou pela segunda vara da Fazenda Pública. O senhor acha que hoje o Poder Judiciário, ele tem dado, vamos dizer assim, tem punido esses atos de improbidade administrativa? Tem dado uma resposta, assim, realmente, a resposta que a sociedade espera? Penso que sim. E, considerando aí o número de processos que o Poder Judiciário tem apreciado em relação a esse tipo de ação, você verifica que o Judiciário está empenhado em punir essas condutas. A questão, voltamos à mesma preocupação, é a lentidão do processo. A sociedade, nesses casos que envolvem servidores públicos, agentes políticos, a sociedade espera respostas mais rápidas, porque a ofensa é coletiva. O desvio de dinheiro público é um problema coletivo. É a sociedade que está pagando por isso. A sociedade esperava respostas mais imediatas. E, infelizmente, nossos processos, e principalmente dessa natureza, é um processo que envolve uma investigação aprofundada para levantar todas as informações que não estão fáceis de obter. Há uma demora. E a sociedade pensa que essa demora gera descrédito. Na verdade, não é. Não se pode também acelerar demais o processo para proferirmos julgamentos inseguros. E precipitados, né? Precipitados, ou até punir pessoas não culpadas. É preciso ter uma investigação criteriosa para apurar o verdadeiro culpado e excluir do processo quem não tem culpa, quem não tem responsabilidade nisso aí. Daí a demora para o judiciário natural, para a sociedade, é excessiva. Desbargador, para a gente finalizar, a gente tem hoje uma questão que ela preocupa muito de uma forma geral a sociedade e as autoridades, que é o aumento da criminalidade. E a gente vê, por exemplo, no caso de meninos e meninas, esse índice vem aumentando de meninos e meninas que praticam infrações, atos infracionais, né? Crimes, alguns deles, crimes de homicídio. E o senhor acha que a maioridade penal seria a solução? Ou o que deve ser feito, né? Para a gente, para se minimizar esse índice de criminalidade entre os jovens? Essa questão é mais de cunho social. É preciso que o Estado se preocupe em investir melhor no adolescente. Não basta o trabalho repressivo, punitivo. Reduzir a idade penal exige uma avaliação da sociedade. É a sociedade, através das casas, por meio das casas legislativas do Congresso, que vai definir a redução da idade penal. Nós temos o adolescente cometendo atos infracionais e temos o adulto cometendo crime. E o Estado ainda não está preparado adequadamente para combater o crime do adulto. Vai estar preparado para combater o crime do hoje adolescente, se anteciparmos a idade dele, a maioridade penal dele? Ou apenas será mais um a cometer delito e ficar impune? O que nós estamos preocupados é com a impunidade e com a falta de medidas para combater a violência e resolver as questões sociais desses adolescentes que são vítimas da realidade social, vítimas da falta de amparo familiar e vítima da falta de cuidar do Estado, uma educação boa enquanto criança, para que ele chegue adolescente preparado para uma vida social normal e não na marginalidade. Se o Estado não investir em preparar os adolescentes, amanhã ele terá marginais na rua. Mesmo que antecipe ou não antecipe a maioridade penal. Ok. Muito obrigada, desembargador. Futuramente a gente vai convidá-lo novamente e outras vezes para debater esse e outros assuntos. Ótimo. Nós encerramos aqui a entrevista com o desembargador Ibanez Monteiro da Silva.